Bom, estou aqui no povoado da alegria exatamente com o senhor Pedro, Pedro Pereira de Alencar, que mora aqui no povoado. Senhor Pedro, você convidou a nossa equipe para vir aqui a sua residência, por qual motivo? Primeiro, foi para me reportar a última vez que tive na sessão. Após o término da sessão, eu falei representando as pessoas, o jurídico, não os vereadores, de qual o senhor ex-prefeito. Disse que eu queria ser vereador, não, não quero ser vereador, quero ser um cidadão e exercer o meu direito. Direito de cidadão esse que está garantido na Constituição Federal, de qual eu uso e tento executá-lo. Me doeu muito sobre o jeito que fui falado, o jeito que me atingiram, me chamaram de analfabeto. Sou analfabeto, por não ter uma formatura de diploma. Mas mais analfabeto, para mim, são os que têm diploma e não sabem usarem eles ao bom respeito com as pessoas. Para mim, isso é que é ser analfabeto. Mas sou um analfabeto digno, porque não sou corrupto, não vivo indigno na imagem de ninguém, não fui na Câmara para fazer baderna, não citei o nome de ninguém. Infelizmente, falei da maior administração, do papel que uma boa parte da Câmara Municipal não estão exercendo. E é isso que ele convidei aqui, foi para me reportar sobre ele. Toda palavra tem o direito de resposta e eu estou respondendo. Eu sou um simples trabalhador, pai de três filhos, trabalhador rural, pai de três filhos. Um é professor de português, o outro é professor de educação física e a minha é nutricionista. Todos particulares, sem depender de dinheiro público. Foi do meu trabalho. E quando o senhor prefeito se referiu a mim, disse que mandou me convidar para ir lá, se eu queria falar no microfone, para ir lá na palestra dele lá, na brincadeira dele lá, eu não fui, porque o convite não chegou. Agora chegou aqui uns enviados dele, quando tentou me corromper. Eu fui convidado, senhor repórter, a ser o secretário de agricultura do município, na gestão passada, quando estava no final de mandato. E veio o salário. Foi oferecido emprego para meus três filhos, principalmente dois que estavam desempregados, e mais para a minha mulher, que passou um tempo sendo a secretária ali do colégio. Se eu quisesse estar do lado do ex-prefeito, eu tinha pegado esse dinheiro e eu não peguei. Por que não peguei? Porque para mim não vale a pena eu estar recebendo o dinheiro do município e ver o município sendo mal administrado. E nesse momento, quero pedir desculpa ao excelentíssimo senhor prefeito, Francisco Pinheiro, que de qual quando procurei o seu endereço que disse que não conhecia, e não conheço, porque a casa continua fechada. Senhor prefeito, não fui eu que usei essas palavras. E nem quero desculpa à imagem. Agora, quero que o senhor, como representante legal do município, a autoridade maior do município, que é o prefeito municipal, tome rédea do município e mostre. Faça com que eu fique de cara no chão, mas de cara no chão com o bom trabalho que o município precisa. O senhor fazendo isso, em vez de eu criticar, eu vou lhe elogiar. Hoje eu estou dizendo para ele, senhor Júnior Cascari, no meu ponto de vista, como cidadão brasileiro, defensor da Constituição brasileira, e num país democrático, e vivendo a democracia que nós temos de direito, o senhor, para mim, não é um homem de boa representação para ser o deputado estadual. Prova pelo seu palavreado aqui agora, pelo seu linguajar que o senhor usou agora, um homem do interior, um homem do campo, que tem três filhos formados, como o senhor acabou de falar, e demonstra que o senhor não é analfabeto, como o senhor foi chamado lá na Câmara Municipal por um vereador de analfabeto. Isso não dói para o senhor, não? Você é chamado de analfabeto? Para mim, dói. E se eu sou analfabeto, porque não tive a oportunidade de estudar. O primeiro colégio que eu pisei para estudar, eu ajudei a trabalhar nele de servente. Foi lá no município de Lago da Pedra, no lugar chamado Centro Novo. Sou analfabeto? Sou. Porque para muita gente, só quem não é analfabeto tem um diploma. Eu não tenho diploma, mas tenho consciência, sei me dirigir à Bíblia Sagrada, sei me dirigir à Constituição Federal e aos cidadãos. Então, analfabeto, para mim, é todo e qualquer aquele cidadão que tem um diploma e não faz um bom uso dele. Porque ser analfabeto não é não ter uma leitura. Ser analfabeto é não ter um conhecimento. E eu tenho um pouco de leitura e tenho conhecimento dos meus direitos.